Você prefere ser quem é agora e não a garota que você foi. Você gosta de ser forte, imortal, destemido. Somos iguais, Caroline. Não se preocupe, meu amor. Eu nunca machucaria você. Já fez muito. Eu já fiz mais do que isso. Eu mostrei gentileza, perdão, piedade. Por sua causa, Caroline. Foi tudo por você. E aí, quer conversar o quê? Eu quero falar de você. Suas esperanças, seus sonhos. Tudo o que quer na vida. Só para deixar claro, sou muito inteligente para me deixar seduzir por você. Por isso eu gosto de você. Como chegou aqui tão rápido? Eu já estava a caminho. Recebi seu convite de formatura muito sutil. Acho que estava esperando dinheiro. Isso? Ou um prego bar. Tyler está livre. O que é o Mr. Falls? O quê? Ele é só um prego bar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Meus parabéns, Caroline. Eu estou na universidade. Eu estou construindo uma vida para mim. Eu tenho planos e um futuro e coisas que eu quero. E nenhuma dessas coisas envolve você, tá? Nenhuma delas. Não. Você não entende. Por quê? Sim, eu escondo a nossa ligação com hostilidade. Porque sim, eu odeio por essa verdade. Então, se você prometer que vai embora, como você disse, nunca vai voltar. Então, sim, eu vou ser honesta com você. Eu vou ser honesta com você. Sobre o que eu quero. Então, sim. Oh, oh, oh. I think I'm in love again. I'm in love, I'm in love, I'm in love. In my dreams, you're the Dutch and I'm the Dutchess and your blunts are always loose, so I'm in charge of rolling Dutchess and we getting so high. We always get the punches and we go for early punches at you and two-layh punches. I know this brand. O que é meu caro é uma coisa? Você não tem o que fazer? Faculdade, construção de uma vida, planos de um futuro, coisas que você não queria... Você acha que as crianças não faziam mais de mim? Não. Não faziam. O que é que os interesses são meus. Meu querido lembra que sou um pouco mais forte. E, acima de tudo, eu pretendo aspirar, inspirar e transpirar. Obviamente, terminaram as palavras, mas não é respirar. Eu só quero cuidar. Tudo bem, tudo bem, Júlio. Tudo bem. Você está salvo. Vamos salvar a Helena. Vai direto para casa e fica lá dentro. Por que não pega alguém do seu tamanho? Oi, meu amor. Talvez. Talvez. Falando comigo até eu notar. Eu acho que uma parte de mim sempre soube. Que você não era o vilão da minha história. Obrigado.